Fala aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, aqui no canal Vinzeira Então se você tá chegando agora, calma aí, deixa eu ver aqui que tem sombra aí Então se você tá chegando agora aqui pela primeira vez já deixa o like, já se inscreve no canal Ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo Se tá chegando em vocês, pro YouTube notificar Então o vídeo de hoje, pra falar a verdade, que eu gravei ontem e que eu tô gravando o início dele hoje Eu fui, meu tio chegou aqui na casa dele do nada, sabe? Bom, tudo bem que a casa dele, mas tipo assim, ele não tava aqui, dele chegou E dele chegou, ele já foi direto pra um jogo, daí eu perguntasse se podia ir, daí ele deixou ir junto Fora que ele tinha me chamado Daí eu peguei e fui no jogo junto, e era uma final de um municipal Da cidade de aqui perto E veja o vídeo, que deu treta, hein? Deu treta? Então eu fiquei com o vídeo, já deixa o like Compartilha com os amigos pra se inscrever Se quer algum tipo de vídeo, comenta aí embaixo, beleza? E aí Aplausos Aplausos E aí Aplausos 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 Vai! Vindos! 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 Tira a bola! 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 Tira a bola!